Estamos nos aproximando do final desse curso e eu não poderia deixar de falar desse tópico que é fundamental, que se chama a parte de distribuição dos componentes. Então agora a gente vai juntar um monte de coisa que vocês viram durante o curso, vai articular tudo isso para falar sobre componentes distribuídos. O meu nome é André Santanque e esse vídeo faz parte de um curso de componentização e reuso de software que eu estou dando na Especialização de Engenharia de Software da Unicamp. Eu recomendo que vocês vejam os vídeos anteriores a esse para entender o contexto. Então, do mesmo jeito que eu fiz com a web, eu vou falar um pouco para vocês sobre a história... Gostou da fita cassete? Você gostou da fita cassete, né? A história dessa questão de distribuição, né? O sonho de fazer coisas que se distribuem e se articulam pela internet. Tá certo? Então, eu vou começar falando de um modelo de compartilhamento de componentes, que você pudesse ter, entre aspas, como se fosse uma biblioteca, né? Que pudesse ser compartilhada. Daqui a pouco você vai ver como é que isso vai chegar lá nos componentes distribuídos. Então, a Microsoft lançou um negócio chamado DLL, quer dizer Dynamic Link Library. E a ideia é que você pudesse compartilhar as mesmas bibliotecas com vários aplicativos. Tá certo? Então, você compartilhava... Era um compartilhamento binário, tanto em disco quanto em memória. Tá? E isso gerou um efeito que o pessoal chama de DLL real. Porque você tinha problema de versão, você tinha problema de compatibilidade, você tinha problema de um monte de coisa relacionada com essa história das DLLs. Tá certo? Daí, surgiu a ideia. A gente podia usar o modelo de componentes para lidar com essa questão. E aí surgiu a ideia de trabalhar com componentes de software. E, quando a gente fala de componentes, e nesse contexto agora, a gente vai pensar em três coisas. Empacotamento, como é que isso era empacotado, como é que isso era distribuído. E aspectos de rede. A gente vai falar um pouco dessas questões aqui, nesse vídeo. Então, para falar de, a partir desse ponto, como é que os componentes entraram em cena, eu vou fazer... Eu vou passar por três estágios, né? Componentes locais, distribuída... Uma tecnologia que é distribuída, mas é stand-alone. E distribuída, server-side. E vocês vão entender a diferença entre os dois. Então, a primeira que eu vou mencionar aqui, a gente trabalhou bastante durante esse curso, que são os Java Beans. Que é a tecnologia de componentes usada pelo Java. E a gente já falou aqui de algumas características que o Java Beans tem. Então, eu não vou entrar em detalhes, só retomando aqui para dizer que o Java é um dos caras que criou uma tecnologia de componentes. Mas a Microsoft, ela também criou a tecnologia dela, que ela chamou de COM. Component Object Model. E a Mozilla, depois, criou um outro modelo chamado XP-COM, que é baseado no COM. Então, o Component Object Model é uma especificação da Microsoft para componentes. O interessante do COM é que ele não se fixava numa linguagem de programação. Ele foi construído para rodar em cima do Windows, mas ele podia operar em várias linguagens, tá certo? Então, ele tinha um formato binário de interoperabilidade, tá certo? E ele era independente de linguagem de programação, e isso foi bem importante. Quer dizer, você tem que imaginar que você ia colocar um componente numa caixinha, que ia falar com um componente de qualquer outra linguagem, tá certo? E já foi uma experiência de melhorar aquela coisa que eu falei do inferno lá da DLL, né? Então, a DLL tinha todo um problema de versão, por exemplo. Se você tem uma ideia, isso já aconteceu comigo, né? Imagina que você tem um software instalado na sua máquina, e que esse software instalasse lá umas DLLs. E essas DLLs, elas eram compartilhadas, né? Aí você vinha e instalava um outro software, só que esse outro software instalava uma DLL mais antiga do que o primeiro. E aí, o primeiro parava de funcionar, porque aquela DLL era mais antiga, entendeu? Eu já tive problemas muito sérios com isso, de coisas muito importantes pararem simplesmente de funcionar no meu computador, por causa desse efeito das DLLs, tá certo? Então, os componentes COM, eles passaram a ser mais robustos. Eles tinham controle de versão, uma série de mecanismos que impediam esse tipo de coisa, além de ser extensível. Você podia estender componentes, né? Aí veio o XPCOM. O XPCOM foi inspirado no COM. Foi desenvolvido inicialmente pela Netscape, né? E atualmente é mantido pela Mozilla, tá? E ele é derivado do COM da Microsoft, tá? E segue as mesmas ideias, os mesmos princípios, só que aí agora dentro do contexto do navegador, por exemplo, né? Então, uma das coisas interessantes do COM é que, pra mim, né? Hoje, me parece que ele já não é tão usado, mas pra mim, é uma das tecnologias que levou mais a sério a ideia de que você tem que ter um componente, né? Você não confunde necessariamente a ideia de classe e componente. O componente é esse módulo lá, fechadão, que expõe algumas interfaces, tá certo? E o interessante é que, assim, ele é um bloco de software, né? Pode ter uma classe, várias classes, ou pode nem usar uma linguagem de entrada do objeto. E expõe essas interfaces. E aí, pra expor as interfaces, eles criaram uma linguagem, que é uma IDL, né? Onde você define, porque como o COM era multilinguagem, tinha que ter uma forma independente de linguagem de você definir interfaces. E aí, surgiu essa IDL pra você fazer as coisas, tá? Já o XP-COM, ele usou o XP-IDL, que é baseado no CORBA. Daqui a pouco eu vou falar do CORBA, mas é uma forma também neutra de linguagem de você especificar as interfaces, certo? Basicamente, a estrutura era assim, ó. Você imagina um cliente, né? Um cliente, pra se comunicar, pra usar um componente com a única maneira, era acessando uma das interfaces. Não tinha outro jeito de você ter um acesso direto a alguma coisa lá dentro. E essas interfaces, elas se ligavam, elas expunham as operações, que você podia chamar, e elas internamente se ligavam a objetos, certo? Eu podia ter vários objetos dentro de um componente, e quem está usando externamente, não sabe como essas ligações são feitas, não é? Então, todo o processo era simplesmente, eu tinha aquela caixa, que eu chamo de componente, eu requisitava interfaces, e ele tinha uma forma de você requisitar interfaces, eu requisitava interfaces, ele me entregava a interface e eu solicitava serviço, né? E internamente ele decidia como é que os objetos, as classes, como é que isso ia ser respondido. Então, realmente, o com, ele tinha essa estrutura robusta de componente, e ele tinha uma interface muito interessante, chamada iUnknown. Essa interface iUnknown, ela resolviu o seguinte problema, né? Que na verdade, até hoje em dia a gente vê, né? Você imagina que um componente, ele tem várias interfaces disponíveis, né? Só que não necessariamente eu conheço essas interfaces a priori. Então, eu poderia receber uma referência para um componente novo, e perguntar para ele, você tem disponível essa interface? Aí o componente ia me responder, e se ele tivesse, ele me entregava a interface, e eu podia pedir as coisas para ele. Aqui uma coisa muito importante, é a grande importância, a grande... É como as interfaces, elas cumpram um papel muito importante, no sentido de que elas, de uma certa maneira, definem um certo tipo de serviço, né? Então, você poderia ter vários componentes, é aquela ideia de ser intercambiável, né? Você poderia ter vários componentes diferentes que oferecessem o mesmo serviço, padronizando essas interfaces, tá? O XP com, ele também tinha esse iSupports, que a ideia era a mesma, né? Você tinha que fazer uma query de interface, ele te dava uma interface, e você podia operar em cima dela, tá certo? Aí, você poderia criar objetos com, né? Você tinha classes de objetos, né? E você recebia lá, né? Você podia dar uma create instance, né? Aí ele ia te dar um identificador único daquela instância do componente, tá? E ia poder usar aquele cara ali. Ele era fabricado na forma do factory method, né? Então, tem um método que ia a classe, eu tô imaginando que é a classe do componente, né? Que é uma coisa um pouco diferente, é uma classe do componente. E aí, na hora que eu mandava criar uma instância, ele me entregava esse id dessa instância, mas tudo isso era feito através de um método factory, tá? Bom, então, eu mostrei tecnologias que são predominantemente locais, certo? Só que, começou a surgir uma necessidade de você poder distribuir componentes, né? E o OSGI, que eu vou mostrar agora, ele surge, inclusive, de uma visão, por exemplo, da internet das coisas. A ideia de que você pode colocar, enfiar componentes até em aparelhos pequenos, no relógio, no... Você pode ter vários elementos ou vários aparelhos que vão ter esses componentes dentro dele. Aí surge o OSGI. Então, a ideia do OSGI, né? Ele formou uma aliança, né? E a ideia básica era que você ia ter vários elementos, carro, smartphone, servidores, casas inteligentes. E todos esses caras iam ter lá algum tipo de automação. E esses caras iam ter componentes nesse padrão SA e que iam poder se comunicar, né? Então, aqui existe uma ideia, tem várias coisas nessa arquitetura do OSGI que são muito interessantes. A primeira ideia é que esses componentes, eles são realmente espalhados, assim. Você pode ter componentes espalhados em vários lugares que podem conversar entre si, tá? E o OSGI, ele inclui um conceito que eu acho muito interessante, que é esse conceito de bundle. O que que vem a ser um bundle? A ideia básica é que muitas vezes você não faz só um componente sozinho, independente. Geralmente você quer fazer uma família de componentes que vão ali compartilhar uma certa infra, né? Por exemplo, imagine que eu quisesse fazer componentes para machine learning, tá certo? Todos esses componentes de machine learning, eles compartilham, né? Sei lá, um conjunto de coisas, de recursos lá, de machine learning comum entre todos eles. Então, eu não queria repetir certas rotinas ou certas coisas como, sei lá, consumir dados ou fazer coisa assim. Então, eu posso criar um bundle onde vários componentes compartilham essa parte comum aí. E esse bundle é um pacotão que eu vou usar para fazer a distribuição, né? Instalar, etc, etc. Aí, o bundle tem esse serviço de registro. Você pode registrar serviços, né? Aqui começa a se usar muito a ideia de que esses componentes, eles vão atender quem quer que seja, através de serviços que ele vai expor, certo? E aí tem esse framework, o SEI, que vai desenvolver toda essa coisa, como eu vou mostrar. O SEI, ele é desenvolvido sobre o Java, tá certo? Então, aqui eu estou mostrando a ideia dos bundles. A ideia dos bundles é que você tivesse um pacote ali, né? Que é esse bundle. E você pudesse instalar esses componentes em algum lugar. E os bundles, ele tem uma característica interessante, que é a ideia de que você pode fazer essa distribuição. Você pode fazer isso de forma distribuída. Então, a ideia básica é o seguinte. Você imagina que eu tenho um servidor em um lugar lá, que eu não tenho acesso agora. E que eu instalo nesse servidor uma infraestrutura SEI. Então, eu dinamicamente, nesse servidor, eu posso instalar novos componentes, mandando os bundles e instalando lá. Então, ele tem essa ideia de que a instalação de componentes, a partir do momento que eu tenho a minha infra, ela passa a ser praticamente automática. Ele vai instalar e vai rodar. E essa ideia de instalação automática, eu vou retomar ela quando eu falar das outras tecnologias de componentes distribuídas. Ele tem uma infra que não só instala o componente, mas dá os recursos para aquele componente. E, no caso do SEI, o componente, ele inclusive tem um ciclo de vida. Por exemplo, eu mandei um novo bundle lá para um certo lugar. Eu não estou pronto imediatamente para instalar. Ele vai começar um ciclo em que ele vai instalar o componente. Aí, quando ele terminou, ele vai entrar no modo instalado. Aí, digamos que eu solicitei que eu quero usar aquele componente. Ele vai sair do instalado, vai para o modo resolved, quer dizer, está ok. Aí, ele entra num ciclo que ele estarta o serviço e aí, quando ele estiver ativo, eu posso usar aquele componente. E essa ideia de ter um ciclo onde eu estarto, eu posso parar o componente, ele é muito importante, principalmente para os componentes mais complexos. Porque, às vezes, por exemplo, o componente usa um banco de dados ou usa certos recursos. E, para usar o componente, eu não posso, de imediato, ir lá e, pô, usar o componente. Eu tenho que, ele tem que estartar, ele tem que abrir conexão com o banco de dados, etc, etc. Então, é interessante essa ideia que, na hora que eu preciso do componente, eu peço para ele dar o start. Ele faz o processo de start, entra no modo ativo e aí, sim, eu posso usar o componente. Mas, depois que eu terminei e que eu quero desativar também, eu posso mandar parar. Ele para o componente, eu posso desinstalar aquele componente e assim por diante. Então, ele tem todo esse ciclo de vida, certo? Bom, aí surgem outras tecnologias de componentes distribuídos, certo? Só que essa que eu vou mostrar agora, ela é um pouco diferente do OSI. Porque, na minha visão, o OSI é um pouco mais, muito distribuído igualmente nos vários lugares. Essas tecnologias que eu vou mostrar agora, elas são mais para você criar componentes que a gente chama de server-side, tá? Elas foram criadas a partir da ideia de servidores de aplicação. Então, os componentes distribuídos, como eu vou mostrar aqui agora, é a ideia de que... Eu parto da ideia de que eu tenho servidores de aplicação que servem alguma coisa e eu quero fazer deploy. Eu quero colocar dinamicamente nesses servidores certos componentes. Eu quero poder, mesmo que remotamente, fazer o deploy e a instalação de componentes em servidores de forma distribuída. E, para isso, vocês vão ver que vai ter toda uma infraestrutura que vai precisar acolher esse componente, permitir que você consiga instalar esse componente, conectar esse componente, recursos para ele usar. Depois, você vai precisar ter várias outras coisas, como, por exemplo, você vai ter uma infra para permitir que localizem esse componente. Vai ter que ter segurança. Por quê? Ah, esse negócio é todo fácil, o componente se instala. Imagina como fica fácil para um hacker fazer um deploy de um componente malicioso que se instala na sua infra e começa a fazer coisa, coletar dados, etc. Então, tem que ter um processo de segurança, tem a ideia de transação, porque componentes, eles podem ter várias etapas. Eu posso querer desfazer coisas. Persistência é quando eu quero, eu estou fazendo uma coisa, eu quero persistir aquilo que eu estava fazendo para depois retomar, por exemplo. Então, para você entender como é que surgiu a lógica desses componentes, eu quero dar uma revisada na evolução de como a web evoluiu, certo? O que a gente chama de processamento de tiers. É que, na verdade, o problema é que se você vai traduzir tiers, é como se fossem camadas. Só que camadas também podem ser chamadas de layers, né? E eu tenho dois tipos de arquitetura. Um de layers, que é um estilo arquitetural de layers, que é baseado, por exemplo, sistemas operacionais usam isso, o protocolo TCP e IP usa isso. E existe um outro conceito chamado de tiers, que é o que eu vou mostrar agora. Que é, ele surgiu principalmente nessa ideia das coisas rodando na web, tá certo? Então, para você entender aí, para a gente retomar isso, vamos relembrar o seguinte. Imagine que alguém está usando lá uma aplicação no seu computador ou no celular. E que essa aplicação, ela tem tanto o aplicativo, se ela usa um SGBD, tudo é local, né? Então, tudo vai estar no disco ou na memória localmente, certo? Então, está tudo no mesmo espaço ali, né? Aplicação, SGBD, banco de dados, está tudo localmente no mesmo lugar. Daí, vamos evoluir para um outro tipo de situação. É uma situação em que eu tenho uma rede no meio, eu tenho um servidor de aplicação, aí eu tenho o que a gente chama de cliente-servidor, né? Como é que é o cliente-servidor? É a ideia de que você tem uma máquina cliente que está rodando um programa e ela, através da rede, vai fazer uma solicitação para uma outra máquina que tem um certo serviço, que vai processar. Esse serviço vai te devolver uma resposta, tá certo? Esse tipo de aplicação, ele evoluiu, ele é uma aplicação também chamada em duas camadas, né? Uma é a do cliente e a outra do servidor, que tanto pode ser uma aplicação que, por exemplo, faz solicitações para um SGBD que está num servidor, né? Que tem acesso ao banco de dados, como... E aí, agora, começa a surgir o nome que é servidor de aplicação. Então, a ideia básica é que o cliente, ele faz uma solicitação para um serviço que está lá no servidor e que esse serviço, ele vai processar alguma coisa, né? Vai fazer algum tipo de processamento e pode, eventualmente, acessar um banco de dados, etc, etc. E aí, então, novamente, eu ainda tenho duas camadas aqui, porque a rede só está nesse nível aqui, certo? Mas esse servidor de aplicação, ele vai ter um software lá para fazer alguma coisa. No vídeo passado, eu falei daqueles montadores de páginas que funcionavam no servidor, né? Eles estariam nessa categoria aí, né? Só que com o aumento das demandas, etc, etc, o que acaba acontecendo é que, muitas vezes, eu vou ter uma máquina só para o meu servidor de aplicação e outra, por exemplo, para o banco de dados. Então, eu tenho uma arquitetura que a gente chama de três tiers, ou três camadas, onde eu vou ter o cliente lá, eu vou ter uma camada que vai ser uma tier, né? Que é responsável só pelo processamento, a gente passa a chamar de servidor de aplicação e uma, por exemplo, para o banco de dados. E eu posso ter N tiers, né? Eu posso ter uma, por exemplo, para montar aquelas páginas, se elas fossem montadas no servidor. Tem uma que vai ficar com a lógica dos negócios, tem uma que vai ficar com o banco de dados. Então, eu posso ter arquiteturas de N tiers. E é nesse contexto de servidor de aplicação, né? De eu pensar em servidor de aplicação aqui ou aqui, que surge a ideia do seguinte. Será que eu poderia fazer componentes, né? Que eu mando dinamicamente para esses servidores de aplicação e esses servidores rodam os meus componentes e executam algum tipo de serviço que eu preciso realizar. Aí, a gente vai pensar o seguinte. O que diferencia um componente de um serviço? E agora que a gente está falando de componentes distribuídos, você vai entender isso com mais clareza. Tá certo? Então, vamos lá. O que vai diferenciar de um componente de um serviço é a parte interna, a arquitetura. Não como ele oferece o serviço para fora. Porque muitos componentes hoje oferecem serviço da forma de um serviço web, por exemplo. O que vai diferenciar é a arquitetura interna dele, como ele vai ser empacotado e como ele vai ser distribuído, como a gente vai ver aqui agora. Então, vamos falar dos componentes distribuídos e você vai começar a entender um pouco melhor. A ideia dos componentes distribuídos, eles surgiram da ideia de que você vai ter... Você quer distribuir seus serviços na web. Tá certo? Então, a ideia de você ter os web services, que eu já mostrei anteriormente, né? Que você pode, de uma forma distribuída, solicitar de qualquer lugar a chamada de um serviço pela web, usando o REST, por exemplo, e receber uma resposta. Isso é uma das tecnologias-chave. A outra tecnologia-chave é a ideia de container que eu vou mostrar agora. E, por último, a ideia do stub. Então, vamos lá. O que é a ideia do container? A ideia do container, ela foi pensada da seguinte maneira. Imagine que eu tenha um componente. E esse componente, ele pode ter uma série de demandas. Por exemplo, ele pode precisar de conectar com um banco de dados que está na máquina local para armazenar alguma coisa. Ele precisa de serviço de rede, ele precisa de serviço de segurança. Então, imagina esse componente, para depois operar, ele precisa ter uma infra que dá suporte a ele, né? Então, nesse artigo do Taylor aí, ele sugere essa ideia do que a gente vai chamar de um wrapper, né? Pensa, então, o teu componente como esse internal object aí, que tem uma estrutura por fora que empacota ele e que dá para ele a infra de comunicação externa, se você quiser banco de dados e tudo. Essa ideia evoluiu para arquiteturas que depois surgiram, como a dos Enterprise Java Beans e do Corba Componente Model, que a ideia basicamente é que você tem esse cara que é um containerzinho, onde você pluga o seu componente, e esse container vai dar para esse componente os serviços de rede, acesso a banco de dados, comunicação. Então, esse componente que eu construí, ele não precisa se preocupar com tudo. Ele pode, digamos assim, ser projetado para, ao se encaixar nesse container aí, ele vai ter acesso a todos esses serviços locais, então, tudo isso fica meio que resolvido para ele, né? Você vai ver, mais ou menos, o Corba Componente Model também seguiu essa linha. Então, eu tenho o Corba Componente Model e o Enterprise Java Beans. O Corba Componente Model, então, também, se você olhar a especificação dele, seguiu a linha de que você tem esse container onde você encaixa o seu componente e que vai fazer todo o tipo de serviço. Ele usou a infraestrutura que, na época, a gente está falando aí em 2002, né? O Corba era uma tecnologia muito bem sucedida. Eu tenho um vídeo anterior a esse que eu mostro um pouco dessa história. Ele era uma tecnologia de objetos distribuídos que fazia um sucesso enorme. E aí, ele montou essa proposta em cima da tecnologia dele de objetos. E muita coisa do que a gente trabalhou aqui nos componentes, eu me inspirei nesse modelo de componentes do Corba. Então, por exemplo, Corba Componente Model, você vai ver interface requerida, interface provida, tá certo? Você vai ver gerador de eventos, o cara que monitora eventos, você vai ver atributos configuráveis externamente. Então, esses elementos que a gente estudou aqui na disciplina do modelo de componentes é muito inspirado nessa ideia do Corba, tá? Então, aqui surge um debate que hoje em dia, talvez você já nem entenda tanto, porque mesmo objetos distribuídos, a maioria de vocês eu acho que nunca viu. Mas por que usar, eles estavam falando, por que usar componentes em vez de objetos, que é o que tinha na época, né? É um pouco o dilema componente serviço que a gente fala hoje. Então, o Corba, ele tinha essa ideia de que você pode fazer o deployment, né? A distribuição dos componentes e que você vai ter essa infra que vai acolher esse seu componente para fazer tudo. Você vai entender melhor daqui a pouco, né? Esses detalhes. Aqui são detalhes que eu não vou entrar em muita coisa. Aí, na mesma linha do Corba Component Model, surgiram os Enterprise Java Beans, que também são um modelo de componentes distribuídos, tá certo? Então, se você olhar os Enterprise Java Beans, você vai ver a mesma ideia. O Beans, ele vai ficar dentro desse container, né? Esse container, e essa ilustração está muito boa, vai cuidar, por exemplo, de persistência, segurança, conexão com o banco de dados, comunicação remota com outros serviços, etc. E o Com, que é aquele modelo da Microsoft, tá certo? Também propôs uma tecnologia distribuída chamada Decom, que depois virou Com+. Eu quero mostrar para vocês essa ideia, eu quero que vocês entendam um pouco mais clareza, essa ideia dos componentes distribuídos, até porque isso, hoje em dia, e eu vou mostrar isso mais para frente, está sendo retomado num outro nível, tá certo? Então, eu quero lembrar aquela coisa que a gente viu aqui, né? Aquela arquitetura de três camadas, ou três tiers, né? Eu tenho o cliente, eu tenho o servidor, que a gente vai chamar aqui de servidor de aplicação, que é um servidor dedicado para responder requisições, e eu tenho um outro tier aqui, que é o de dados, né? Que seria, por exemplo, um serviço de SGBD, alguma coisa assim, tá certo? Bom, então vamos dizer que o meu servidor de aplicação, ele suporta componentes distribuídos, certo? O que que isso significa? Isso significa o seguinte, imagina que eu construí um componente seguindo o modelo do Corba Component Model, do Enterprise Java Beans, o que que esse componente está preparado para fazer? Bom, eu tenho que instalar nesse servidor de aplicação, uma infra de Enterprise Java Beans, ou uma infra de Corba Component Model, só a infra, ele vai ter que estar pronto lá. Essa máquina tendo essa infra, o que que ela está pronta para fazer? Ela está pronta para, dinamicamente, pela rede, receber um componente, plugar esse componente na rede, no cradle dela, ou no container, e aí ela, o componente, quando ele chega, ele tem lá um arquivo que ele especifica o que ele precisa. Ah, eu preciso de uma conexão com banco de dados assim, eu preciso de uma conexão de rede assim. E aí, esse container, ele vai fornecer para esse componente tudo o que ele precisa. Por exemplo, ah, você precisa de uma conexão com banco de dados? Ele vai lá e, pô, conecta com banco de dados, como você está vendo aí, um banco de dados que ele tenha localmente na máquina. Ah, você precisa de uma porta de serviço web para você, por exemplo, comunicar para fora? Ele vai lá e, pô, fornece essa porta para você, por exemplo, atender a um certo cliente, né? E isso é dinâmico. Chega um outro, tá? Ele pluga lá num segundo container, faz lá uma conexão de banco de dados que ele pediu, entrega para ele uma conexão também, de acesso à rede, enfim. A ideia é que você pode, você não precisa se preocupar na máquina, né? De ir lá, instalar um software, instalar a biblioteca, que o software precisa nada, né? Aquele pacote, ele vai pronto, lembra da história de empacotamento e distribuição? Aquele pacote vai pronto, entra lá na infra, se pluga e começa a funcionar sozinho, né? É automatizado. Isso, se você entendeu a lógica, vai permitir o que a gente vai chamar de escalabilidade. A gente vai conseguir distribuir componentes e rodar em máquinas diferentes, em várias máquinas, sem que um ser humano precise ir lá, instalar, testar, não sei o que, tarará. Então, eu quero mostrar para vocês agora como isso funcionaria em uma estrutura muito grande, e onde a gente vai fazer o que a gente chama de load balancer. O que é isso? Imagina o seguinte, imagina que eu tenho esses várias máquinas, cada uma delas tem uma infra, então, imagina cada retângulo desse aqui, como sendo uma máquina, certo? Um computador. E cada um deles tem uma infra de componente distribuído e instalado, sei lá, de Enterprise Java Beans. Então, está instalado nessa máquina uma, aqui também, aqui também, aqui também, aqui também. Aí, eu vou ter uma máquina chamada load balancer, tá? O que ela vai fazer? Então, ela recebeu uma requisição de serviço, alguém solicitou alguma coisa que precisa ser processada, recebeu ali a requisição, né? Daqui a pouco eu vou falar, isso podia ser uma mensagem que vem por um barramento. Agora, a gente vai começar a ligar tudo, hein? Olha o mão chaco girando, chá, 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 chá. Então, chegou lá uma mensagem, diz assim, olha, eu estou solicitando esse serviço, tá? O load balancer vai olhar as máquinas e vai dizer assim, quem é que está livre? Ah, essa máquina aqui está livre. Então, eu vou entregar para ela a solicitação. Aí, algumas dessas infra de componentes, e o Enterprise Java Vision delas, ela, inclusive, tem um sistema que, baseado no tipo de requisição, ela puxa automaticamente o componente que precisa para atender ela. Então, eu vou instanciar um componente nessa máquina que vai atender essa solicitação. Legal. Aí, chegou uma segunda solicitação, né? Uma terceira solicitação. O que o load balancer vai fazendo? Ele vai, instancia, redireciona para alguém, instancia um componente e aquele componente atende. Chegou outra, instancia, etc. E vai fazendo assim, vai distribuindo. Então, as máquinas, elas vão... Inclusive, eu posso ter tipos diferentes de componentes de acordo com o tipo de mensagem, o tipo de solicitação que chega. Então, essa aqui, instancia um tipo diferente de componente para um tipo diferente de solicitação. E tem também um sistema que é muito interessante, que é assim, ó. Quando eu vinculo um tipo de solicitação e um tipo de componente, se aquela máquina recebeu a solicitação, mas ela não tem o componente, ela pede para vir o componente e instala aquele componente para atender a solicitação. E o legal do load balancer é que eu mostrei no começo, mas agora, imagina que as máquinas já estão processando alguma coisa. O que ele vai fazer? Na hora que ele receber a solicitação, o load balancer, ele controla, consegue controlar a carga de trabalho de cada máquina, né? Então, por exemplo, eu lhe recebo a mensagem, ele vai saber que ele não vai mandar para essa máquina aqui, porque ela está trabalhando mais do que as outras, tá? Então, ele vai tentar encontrar a máquina aqui, vai manter, né? Distribuir a carga entre as máquinas, distribuir o processamento. Aí, essa aqui vai lá e atende. E ela vai, então, distribuindo, né, as solicitações e os componentes que atendem aquelas solicitações, de forma a distribuir a carga de trabalho. Tá certo? E isso é altamente dinâmico e flexível. Se eu implantei um novo serviço, que tem um novo componente, que atende um novo tipo de requisição, essas máquinas vão estar aptas a requisitar esse componente e atender as requisições automaticamente. Então, a ideia básica é que esse serviço, ele é altamente escalável e você consegue distribuir em N servidores de uma forma muito elegante. Legal. Agora, eu quero começar a expandir mais o nosso horizonte. Então, a gente ficou num horizonte em que eu estou vendo componentes numa... Tudo bem, esses componentes, eles podem ser até robustos, eles podem fazer bastante coisa, né? Só que, muitas vezes, o que você quer construir, e hoje em dia, cada vez mais, tem uma dependência enorme de bibliotecas, de um monte de coisa. Às vezes, você quer fazer um componente que ele tenha dentro dele até um servidor de um banco ou de alguma coisa assim, de um banco de dados, alguma coisa assim. Então, você quer empacotar no seu componente todo um subsistema, né? Isso, hoje em dia, se torna mais comum porque as máquinas possam ter mais memória, mais disco. Então, você diz assim, cara, para o meu componente rodar, eu preciso ter usado as bibliotecas XYZ, eu preciso ter instalado as bibliotecas XYZ, eu preciso ter um gerenciador W lá, de serviço tal coisa, e assim por diante, né? Então, começou a ideia de você componentizar subsistemas inteiros. E essa ideia, ela vai trazer os mesmos problemas em pacotamento, distribuição e rede, só que agora numa escala maior. Aí eu vou falar para vocês e eu vou mostrar isso de uma forma bem, não vai dar para entrar a fundo, mas existe o Docker. O que é que vem a ser o Docker? A ideia do Docker, ela surgiu posteriormente a ideia de máquina virtual. Não sei se vocês já ouviram falar de máquina virtual, acho que, espero que sim, né? A ideia da máquina virtual é que você consegue criar um virtualizador que simula virtualmente uma máquina completa. E aí dentro desse espaço você consegue instalar sistema operacional, tudo, né? Então você vai simular uma máquina dentro de outra máquina. Essa é a ideia da máquina virtual. O Docker, ele parte dessa ideia, só que ele pensa o seguinte, quando eu faço essa, vamos chamar assim, virtualização, por que eu preciso replicar tudo? O sistema operacional, tudo? Será que eu não posso aproveitar alguma coisa da máquina nativa e acrescentar uma espécie de delta em cima dela? Então o Docker, ele surge da ideia do seguinte, uma parte, existe a abordagem que ele chama de container, tá certo? Uma parte do que você vai rodar, ele vai usar a infraestrutura e o sistema operacional nativos. Eu não vou precisar, como eu faço na máquina virtual, replicar todo o sistema operacional e tudo mais. Eu não vou fazer isso, tá certo? Eu vou criar uma espécie de delta, né? Em cima do que eu já tenho nativamente, certo? Então, se você comparar o Docker com a virtual machine, então essa aqui é a virtual machine, você vê que a virtual machine, ela replica para cada virtual machine o sistema operacional inteiro e todo o peso e toda a infra. Ah, o Docker não, tá? O Docker, ele tem essa infra de Docker que ele aproveita o sistema nativo, só que ele faz uma espécie de mapeamento de tal maneira que apesar de ele estar usando o sistema nativo para esse container, ele tem a impressão de que está operando numa máquina dedicada para ele, né? Então, a sensação do que de uma coisa construída no Docker é a mesma da virtual machine, só que ele não reinstala o sistema operacional e tudo, ele é mais leve, né? Então, só para vocês terem uma ideia, a forma tradicional, né? Se eu não tivesse nem máquina virtual nem nada, é, você tem o hardware, o sistema operacional e as aplicações, né? com a virtual machine, o que que você tem? Você tem o hardware, o sistema operacional, tem um cara chamado hypervisor, que vai permitir que esse sistema operacional meio que, é, faça, esse sistema operacional de cima, faça coisas como se fosse de baixo, mas você replica nas máquinas virtuais o sistema operacional, as bibliotecas, os aplicativos, aqui não, você tem o hardware, o sistema operacional, e aí, você tem, opa, eu sumi aqui, né? Ficaram com saudade? Você tem aqui o container runtime, que é um cara que, digamos assim, ele vai fazer um papel interessante, ele, ele vai permitir que cada container, que é o espaço onde vai rodar uma aplicação, ele tem uma percepção como se ele estivesse trabalhando sozinho naquele sistema operacional, mas na verdade, ele está usando o mesmo sistema operacional da máquina dividido com todo mundo, não é? Então, ele fica mais leve porque ele não replica aqui o sistema operacional em cada máquina. E aí, como é que o Docker funciona? Basicamente, é o seguinte, você tem um negócio chamado Dockerfile, e esse Dockerfile é uma coisa muito curiosa, não é? Você vai dizer para ele algumas premissas do que você quer, é como se você tivesse um sistema de instalação e configuração de uma máquina, de computador. Você vai dizer quais são as coisas que você quer que ele instale, ele pode instalar bancos de dados, ele pode instalar um sistema de rede, ele pode instalar várias infraestruturas internas, ele pode criar um subsistema interno onde o seu aplicativo vai rodar. Por exemplo, eu vou mostrar um exemplo de um sistema que eu estou desenvolvendo, com uma equipe chamada Arena, e dentro de um Docker desse, a gente coloca um SGBD, a gente pode colocar um framework para gerenciar serviços na web, para atender chamadas de serviços REST, tudo isso dentro do pacote. Está certo? Então, você especifica nesse Dockerfile o que você quer. Então, você vai pegar esse Docker e vai passar por um montador de imagem. O que esse cara vai fazer? Bom, todas as coisas que você especifica nesse Dockerfile, você vai usar instaladores que ele possa disparar automaticamente e puxar da web. Então, não sei se você já ouviu falar de PIP ou de outras coisas. Então, você vai dizendo assim, puxa esse aqui e instala. Faz assim. Então, você vai dando, na verdade, instruções de como se você estivesse instalando coisas nessa sua visão de máquina que você tem. Uma vez que ele instalou tudo, preparou tudo, montou tudo, deixou tudo bonitinho, está tudo pronto, ele vai criar o que a gente chama de uma imagem. Ele vai tirar uma foto disso, essa imagem, desse estado, dessa máquina montada, e vai guardar isso para você já montadinho. É o que a gente chama de Docker Image. Mas o Docker Image ainda não é a coisa funcionando. Ele só está, montou lá o que você precisa. Aí depois, quando você precisar rodar isso, você vai dar um run, tá? Ele vai montar para você um container, que é um espaço, né, que é essa espécie de máquina virtual, mas que não replica o sistema operacional. e esse container vai pegar essa imagem, vai reexecutar essa imagem e vai funcionar como se fosse uma máquina funcionando separado. Então, em vários aspectos, ele se comporta como se fosse uma virtual machine, só que ele é mais leve. Ele ocupa muito menos recursos, tá? Depois, tem uma coisa que é muito interessante nessa construção de imagens, tá certo? É que você pode construir camadas de imagens da seguinte maneira. Você montou a sua imagem, né? Tá. Aí alguém quer pegar essa máquina que você montou toda bonitinha e quer acrescentar algumas outras coisas, né? Então, ao invés de ele ter que montar o script todo de novo, ele parte da sua imagem e acrescenta alguma coisa, né? Então, por exemplo, imagina uma imagem de uma máquina que tem algumas coisas e você quer instalar o Apache em cima dela. Então, você monta o script para instalar o Apache, ele vai partir dessa imagem, vai criar o Apache e vai criar uma nova imagem que é essa, né? Que é o acréscimo do Apache sobre o que tinha originalmente. Aí, você vai lá e dá um comando para instalar Git, por exemplo. Ele vai criar uma nova imagem que é uma espécie de delta sobre a imagem que tinha o Apache que está sobre a imagem original. Então, você vai criando essa arquitetura de camadas, né? Que você vai progredindo, né? O negócio. Bom, ok. Aí, como é que a coisa funciona, né? Você imagina o teu cliente, né? O cliente, ele vai solicitar, dizendo assim, ah, eu quero rodar, né? essa imagem aqui, né? Então, na hora que você pede para ele rodar uma certa imagem, ele vai montar, né? Vai ter esse daemon aqui, que ele vai montar um container, né? Onde ele vai pegar essa imagem e vai botar essa imagem para rodar. E aí, essa imagem vai funcionar, como eu falei para vocês, como se fosse uma espécie de subsistema. Como é que ela vai se comunicar com o que tem fora? A forma mais comum é através de chamadas de serviço, como serviços REST. Então, eu vou mostrar uma arquitetura nossa aqui, cada subsistema desse vai ter ali uma API com vários serviços que ele vai rodar, né? Para atender. Aí, o Docker, ele tem um serviço chamado de registro, é o Docker Hub. O que é isso? Ele permite que eu cadastre nesse sistema de registro dele imagens de tal maneira que uma pessoa da máquina dela, se ela tiver o dock na máquina dela, ela diz assim, olha, eu quero que você rode a imagem tal. Pode ser que essa imagem nem esteja na minha máquina, nem ele vai lá nesse Docker Hub, lá no Docker Hub ele tem o catálogo, vai pegar a minha imagem, vai trazer e vai rodar na sua máquina localmente ou no servidor que você estiver pedindo para rodar. esse vídeo é um vídeo que você está me vendo além de gravar o vídeo matar pernilongos. Bom, ok, aqui eu quero mostrar como exemplo, só para vocês terem um exemplo prático, uma infraestrutura que está, agora esse endereço mudou e eu esqueci de atualizá-lo. Espera aí, deixa eu trazer para vocês uma versão mais atualizada. então, eu trouxe aqui a versão atualizada, ela não é mais Data Cypher Health como era, agora ele se chama Arena Lab, certo? Então, no Arena Lab, esse é um projeto open source em que a gente está desenvolvendo um ambiente para aprendizagem baseada na resolução de casos, mais especificamente a gente está usando essa plataforma com médicos para treinar médicos no atendimento, mas a gente também tem uma versão para crianças, para resolução de casos e coisas para crianças. E essa plataforma, ela roda sobre o Docker e ela tem três imagens que vão rodar em três containers. Essa primeira, chamada Space, ela vai ser responsável pela parte visual que vai rodar no seu navegador web. Depois a gente tem um outro chamado Manager, que vai ser responsável por toda a parte de gerenciamento de dados, bancos de dados, etc. dentro desse Docker, ele tem, por exemplo, um banco de dados, um SGBD, ele tem um cara chamado Adonis que faz toda a parte de atendimento a chamadas de serviços e assim por diante. E finalmente, a gente tem o Logger, que é um terceiro container que roda um subsistema que vai fazer toda a parte de log. Aqui dentro, ele tem o Kafka, por exemplo, que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco, que vai cuidar do barramento, o barramento de mensagens e que distribuíram e que vai fazer essa mensagem. Então, a gente usa o Web como Buzz para comunicar esses caras e o interessante aqui é que vocês viram aqueles componentes DCCs que eu apresentei em um vídeo atrás, que são os componentes e eu mostrei para vocês que eles se comunicam através de um Buzz. e nessa arquitetura elas têm um proxy que joga isso na rede e esses caras, eles atendem as chamadas através de microserviços, o que significa que o Manager e o Logger, eles fornecem interfaces na forma de microserviços e aqui eu tenho, às vezes, um componente desse, ele pode jogar no Buzz uma chamada que deveria ir para o Manager ou para o Logger. Então, a partir do tipo da mensagem, tem um cara chamado proxy que sabe que essa mensagem se destina a um serviço externo, joga isso como uma requisição na rede e vai chamar um serviço desse. Esse serviço vai fazer o que tem, responder, joga na rede, volta para o proxy que joga dentro desse Buzz que chega no componente. Então, essa é uma estratégia de redirecionar mensagens do local para a rede maior e vice-versa, que é muito interessante que funciona nessa infraestrutura. Bom, então, eu estou mostrando para vocês como é que o seu componente cresceu e virou praticamente um subsistema. Agora, o que você vai ver que eu vou fazer aqui, note, gente, eu estou mostrando um monte de coisa, mas é realmente uma visão superficial, não dá para aprofundar nada disso, é só para você ter uma visão geral das coisas. Então, eu vou falar agora dos Kubernetes, tá? E o que vem a ser os Kubernetes? Kubernetes. É quase como se eu fosse pegar aquilo que eu acabei de mostrar para vocês com os componentes distribuídos, em que eu tenho dinamicamente a capacidade de fazer o deploy, instalar, fazer rodar e dar uma infra para eles, só que agora eu quero fazer a mesma coisa para máquinas, para containers, tá certo? Então, tenta imaginar que eu quero fazer a mesma coisa que você viu agora usando subsistemas, tá? Então, os Kubernetes, eles são essa infraestrutura que permite você pegar essas máquinas, esses dockers, esses containers, né? E distribuir em máquinas para eles serem executados de formas distribuídas, tá? Para você entender como ele funciona, você imagina que você tem esses nodes, né? Esses Kubernetes nodes. Esses Kubernetes nodes seriam equivalentes àquelas infras que eu mostrei para vocês para executar componentes distribuídos. É uma infraestrutura para rodar Kubernetes, tá? Cada node seria o equivalente a uma máquina, você teria uma máquina, uma CPU, ou uma virtual machine, tá certo? Então, isso vai compor um node. E aí, vocês já estão vendo que essa infra você pode ter várias máquinas, por exemplo, e aí você vai ter um cara que chama ControlPane que ele vai articular, ele vai coordenar a execução desses nodes, tá? É o cara que vai distribuir. Então, você lembra que no outro lá eu mostrei aquele cara que fazia a distribuição das chamadas dos componentes. Esse ControlPane ele vai fazer isso, ele vai ficar direcionando e solicitando para cada máquina de acordo com a demanda, tá? Então, eu quero que você imagine que eu resolvi rodar um container, né? Então, esse container eu vou fazer o deploy para um Kubernetes desse, certo? E aí, esse container ele vai, lembra o que é o container? Eu estou falando o container lá que a gente viu do Docker, tá certo? Que é uma espécie de subsistema, né? Esse container vai, esse, esse ControlPane pode fazer o deploy dele para algum dos nós e ele vai rodar dentro desse nó. Só que essa distribuição, essa, esse deploy, ele é dinâmico, do mesmo jeito que eu mostrei lá nos componentes. Ou seja, não precisa de alguém sentar lá, abrir a máquina, instalar o negócio, não. Você joga lá o ControlPane e vai fazer o deploy e vai colocar num desses nós. Então, isso vai permitir exatamente do mesmo jeito que a gente viu lá que eu possa, inclusive, escalar. Se eu precisar ter várias desses nós que vão replicando esse container porque a minha demanda pelo processamento ela está crescendo, o Kubernetes vai gerenciar isso automaticamente, tá? Vamos agora fazer uma radiografia nesse nó. O que tem dentro desse nó, certo? Dentro desse nó você pode ter o que ele chama de um pod. Você imagina um pod como se fosse um espaço autocontido ali dentro do negócio onde você pode articular vários containers e volumes, né? Então, é como se dissesse o seguinte, na rede interna, porque para o Kubernetes existe como se fosse uma rede interna onde você se comunica com IPs internos e existe uma rede que eu posso expor externamente para atender as chamadas de serviços. Na minha rede interna cada pod vai ter um IP dela, certo? Que vai ser exposto para outros para eles conversarem entre si. Mas, imagina que esses subsistemas aqui, né? Eles são altamente acoplados e eles compartilham repositórios, etc e tal. Então, o que eu faço é que eu coloco todos eles dentro de um mesmo pod. Isso vai permitir que todos eles vejam os mesmos volumes, que eu faça uma comunicação mais próxima entre eles, tá certo? Então, por exemplo, se eu voltasse lá para o Arena que eu mostrei para vocês, eu poderia colocar esse cara todo, vocês estão vendo que eu tenho três containers aqui, né? Eu poderia colocar ele todo dentro de um pod, por exemplo, porque eles são, eles trabalham de uma forma muito acoplada, muito próxima, esses três caras aqui, tá certo? Então, aí você pode criar dentro de um nó desse, né? Vários pods, né? E cada pod vai ter a estrutura interna e vai ter esse P que ele se comunica com os outros. E aí o Kubernetes, ele também tem um sistema de load balance, como a gente viu lá no outro. Ele pode fazer distribuição entre os nós de acordo com a carga, tá certo? Ele tem vários sistemas de suporte, replicação, várias outras coisas que você pode fazer. Então, a ideia básica do Kubernetes é que agora a minha unidade não vai ser mais aquele componentezinho, a minha unidade agora vai ser um container e volumes. Volumes são uma espécie de, vamos chamar assim, um disco virtual que pode ser plugado num container, tá certo? Então, a minha unidade agora vai ser essa e aí eu posso, digamos assim, distribuir, então imagina um serviço em que eu quero acrescentar máquinas a mais, fazer as máquinas serem instanciadas conforme a demanda, tá certo? Como é que eu vou fazer com que essas máquinas elas rodem o mesmo sistema em que esse sistema vai crescendo? Você pode imaginar então que a máquina que está rodando aqui tem um Docker, na hora que eu instanciar uma nova máquina eu posso, o Kubernetes vai colocando, instanciando novos containers nessas novas máquinas e vai permitindo que o meu processamento escale e eu cresça de acordo com a necessidade, tá certo? Então vocês estão vendo que a minha questão, o meu problema de componentes, etc, etc, agora ele subiu e escalou para o nível de subsistema, certo? Por último, eu queria trazer mais um tópico, então vocês estão vendo que eu estou fazendo aqui uma espécie de arrasoado passando por tudo o meio que envolve essa coisa da distribuição, né? Que é um problema moderno muito importante, então se você quer trabalhar com essa coisa de componentes, com essa coisa de componentes, essa coisa de distribuição ela é fundamental. E agora, por último, eu quero trazer e resgatar, isso vai ficar bonito, um negócio que eu puxei lá no começo do curso, tá certo? Então eu quero que vocês se lembrem comigo que eu mostrei esse exemplo, que era um exemplo de data flow, arquitetura de data flow, né? Então a ideia aqui era, eu mostrei no Orange, um workflow em que eu tinha uma tarefa que executava um serviço e passava dados para outra, que passava dados para outra, passava dados para outra. E eu cheguei a mostrar inclusive o workflow como um estilo arquitetural, né? Em que você tem tarefas, né? Que são conectadas, né? Por esses workflows que vão passando adiante, né? Um conjunto de dados. Então, uma coisa muito importante que você tem que prestar atenção aqui, é que você tem lá um componente, nesse caso, que fez alguma atividade, gerou um conjunto de dados de resultado e passa para frente e assim vai. No Orange, a gente resolveu isso de uma forma, digamos assim, bastante simples, porque ele usou a memória, não é? Para, dado que um componente fez alguma coisa, gerar um resultado e passar para o próximo. Gerar tudo isso na memória. agora imagine que esses componentes, número um, eles estão distribuídos, certo? Eles estão distribuídos. Então, eu não vou poder ficar usando a memória RAM para isso, né? Eu vou ter que ter um sistema de mensagens, certo? Imagine, inclusive, que esses dados que vão transitando de um para o outro é um volume significativo de dados e que eu precisaria ter agora uma infraestrutura mais robusta, não é? Se eu estou imaginando que eu tenho vários componentes distribuídos e agora eu estou imaginando novamente essas arquiteturas distribuídas, eu precisaria de uma coisa mais robusta para fazer essa transferência dos dados. Na prática, quando o volume de dados é realmente intenso entre as aplicações, o que acontecia antigamente é que você usava um banco de dados compartilhado. Então, muita gente fazia isso aí, né? Vamos lá, todos os meus serviços, eles compartilham um banco de dados e resolvi, eu não vou precisar ficar, por exemplo, pegando uma maçaroca de dados que eu produzi e entregar para o próximo serviço, né? Para ele pegar essa maçaroca e continuar, etc. Então, vamos combinar assim, você grava tudo lá no banco de dados, eu abro aquele banco de dados, pego e vou continuando. Então, isso era uma possível solução quando você pensava em componentes que estão distribuídos e que tem um trânsito intenso de dados entre eles, tá certo? Só que, nesse livro do Stop For, que é um livro muito interessante, que vai falar do Kafka, e que vai falar dos Event Driven Systems, ele está começando a mostrar que, junto com esse sonho de que você vai ter vários serviços ou componentes que vão funcionar de forma distribuída e vão cooperar entre si, entra o problema de como é que você realmente, efetivamente, vai tornar eles desacoplados quando o seu foco é uma troca intensa de dados entre esses serviços, então uma das coisas que ele chama atenção é como isso gera um acoplamento alto, então eu quero retomar uma discussão que eu fiz lá no começo do curso que eu falei sobre a ideia de coesão e acoplamento, então a ideia, só relembrando, a coesão é que você quer que os elementos internos eles sejam altamente interligados e digamos assim interrelacionados e que a ligação entre dois componentes seja um acoplamento baixo, ou seja, você quer alta coesão que é dentro do componente as coisas estão altamente ligadas e baixo acoplamento que é entre componentes a conexão seja baixa, então esse de cima é o que eu estou buscando e o de baixo é o que eu não quero, aí eu mostrei para vocês que quando a gente usava componentes a gente conseguia fazer isso, trocava isso pela ideia de que somente as interfaces seriam usadas para a comunicação e isso parecia resolvido, o problema é que quando esses componentes eles estão distribuídos em lugares diferentes e eles fazem uma troca intensiva de dados, existe uma tendência a fazer isso, todo mundo acessa o banco de dados, o cara grava um negócio aqui, o outro vai lá e puxa e na verdade, na verdade, eu estou novamente fazendo, tendo o mesmo problema de muita interconexão entre esses caras, só que isso através do banco de dados, então de uma certa maneira o banco de dados virou um ponto que está prejudicando o meu baixo acoplamento, porque eles se tornam muito interdependentes na hora que eles falam, eles se conectam nesse banco de dados, e aí eu já tenho um novo problema, porque eu já mostrei para vocês solução para distribuir os componentes, para botar em várias máquinas, mas como é que eu mantenho esse sonho do baixo acoplamento, principalmente quando existe uma intensidade de dados muito grande. Então, nesse mesmo livro, ele cita que o Jeff Bezos, né, ele deu um outline lá para os times de desenvolvimento dele, quando estava falando sobre essa ideia de construção de microserviços que colaboram entre si, tá certo? Então, ele tem coisa aqui que a gente já vem batendo desde o começo do curso, né? Todos os times, né, tem que daqui para frente expor os dados e funcionalidades, os dados e funcionalidades, através de interfaces de serviço, tá? os times têm que se comunicar entre si através dessas interfaces. Mas o mais interessante, que esses dois parecem meio que chovendo molhado, é essa terceira. Não haverá uma outra forma de comunicação entre processos permitida. No direct linking, que é aquela história que eu mostrei para vocês, né, as classes chamando uma para a outra. no direct reads of another thing's data store. Aham! Então, o no direct linking seria isso aqui, né? Eu não vou ficar fazendo linkagem direta que não seja pela interface. O no data storage é isso aqui, né? Então, no direct reads of another thing's data store. No shared memory model. No backdoors whatever. What's over. What so ever. Né? A única forma de comunicação é via através de interface de serviços através da rede. Então, basicamente, vocês estão vendo que o cara, o CEO da Amazon está falando para os desenvolvedores dele, é aquilo que a gente vem falando nesse curso o tempo todo. O problema é que a gente já viu toda a parte de componente distribuído, blá, 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 mas tem essa coisa do intercâmbio intensivo de dados quando os componentes estão distribuídos. E aí é que surge uma solução como o Apache Kafka. Ele não é o único, já outros também, ele é um bem famosão que eu resolvi mostrar aqui, apesar de que a Sun, o Java tem um, né? Que é para trocar mensagens também, embarramento desse tipo e assim por diante. Mas o Kafka, ele é da Apache e ele é bastante popular. E a ideia do Kafka é o seguinte, primeiro, eu tenho esse barramento, só que ele não é um barramento só de leve e traz de mensagem, tá certo? Ele é super power. O que quer dizer que ele é super power? Quer dizer que ele consegue armazenar, quando alguém, né? Então, ele é dividido entre o que a gente chama de produtores e consumidores. Eu vou mostrar daqui a pouco. Então, a ideia é que quando um produtor produz mensagens, né? E coloca isso no barramento, né? Produz coisas no barramento, ele tem um sistema de armazenamento próprio, onde ele guarda isso, porque o consumidor não precisa consumir imediatamente naquela hora, tá certo? E pode ser que o consumidor não consume naquela hora por várias razões. Primeiro, porque, às vezes, o consumidor, ele não consegue responder no ato, porque ele está fazendo um outro serviço, ou tal, ou por várias outras razões. Então, o consumidor, ele não é obrigado a, na hora, né? Consumir aquilo ali, tá? Depois, o APA, ele tem várias outras coisas que a gente estudou aqui na disciplina. Então, você imagina que nesse Kafka, você pode conectar aplicações web, apps, microserviços, serviços que ficam monitorando o sistema, o desempenho que está acontecendo, etc. Isso é muito importante. No meu sistema que eu mostrei lá atrás, o nosso logger funciona assim. Então, eu tenho lá um barramento e ele fica monitorando, o logger fica monitorando tudo o que está acontecendo e gravando isso no banco de dados. Eu posso ter um analytics que on the fly vai me mostrando o que está acontecendo, né? Eu posso ter, por outro lado, vários serviços de armazenamento que vão estar também interligados com esse barramento e que podem responder a mensagens do mesmo jeito que os outros. Eles também vão ser componentes desse cara aí. E aqui vocês vão ver uma coisa que vocês já estão familiarizados, porque a gente já trabalhou aqui, né? A ideia é que você tem, por exemplo, primeiro, o cara que é produtor, que é o cara que posta coisas, o cara que é consumidor, que é o cara que ele é assinante, então ele tem um método de publish, subscribe, né? O Kafka. Então vai ter o cara que é assinante, que ele vai se chamar consumidor, ele vai assinar lá um tópico e vai receber mensagens desse tópico para ele consumir. E aí está o centro, o Kafka é baseado nesse sistema de tópicos que a gente já estudou aqui. Então, você tem, cada produtor, quando posta alguma coisa, vai estar dentro de um tópico, cada consumidor assina o tópico e recebe notificações daquelas mensagens daquele tópico, tá certo? E eu posso ser produtor e consumidor do mesmo jeito que eu mostrei anteriormente. Então ele tem esse sistema. Só que esses tópicos, eles ainda têm um esquema altamente sofisticado para funcionar de forma distribuída. Porque o Kafka, e isso é muito interessante, ele não é uma única máquina que tem um único barramento. Ele é um barramento que foi construído tal como tudo o resto que a gente viu aqui para se distribuir em várias máquinas se você quiser. E para isso, ele tem essa ideia de partições. O que são as partições? Toda vez que eu coloco mensagens em tópicos, tá certo? Essas mensagens dentro do tópico, elas podem ser armazenadas em espaços diferentes chamados de partições que podem estar, por exemplo, em máquinas diferentes inclusive. Tá certo? Qual é o ponto de decisão que o Kafka vai usar para decidir se ele vai botar numa partição ou na outra partição? Se você não disser nada para ele, se ele não tiver nenhum indicador, ele pode fazer um round robin. Ele vai decidindo primeiro esse, depois esse, depois esse, e vai distribuindo igualmente. Mas usualmente ele vai fazer o seguinte, nas mensagens que você coloca, você pode colocar além de um tópico, você pode colocar um ID. Aquela mensagem vai ter um ID. E esse ID pode estar vinculado a algum tipo de coisa que você esteja processando. Por exemplo, seja o ID do cliente que está associado àquela mensagem. Então eu posso ter várias mensagens com aquele mesmo ID. O que o Kafka vai fazer? Dado um certo tópico, ele, por exemplo, vai tentar colocar mensagens com o mesmo ID na mesma partição. E por que isso é importante? Porque essas partições, elas podem estar em máquinas diferentes, elas podem ser replicadas, elas têm várias coisas que são equivalentes a serviços distribuídos. Está certo? E aí é mais interessante que ele tente colocar coisas que estão interligadas ou interrelacionadas na mesma máquina porque fica mais eficiente o processamento ou o consumo disso. Está certo? Então é por isso que ele faz essa separação. E aí tem uma história muito interessante aqui que é assim, olha, o produtor, ele vai postando mensagens, vai gravando coisas nesse barramento, naquele tópico e esse sistema de partição, ele funciona como se fosse um log. Você só consegue gravar no final. Ele não muda a ordem, ele não reordena, ele não exclui coisa. tudo vai ficar naquela ordem e ele vai botando sempre no final. Os consumidores, eles podem ir transitando por essas mensagens. Não precisa ser na hora. Então ele está mostrando aqui nessa ilustração que está muito boa que esse consumidor A está nesse ponto aqui, que ele chama de offset, no offset 9, que o offset 0 é aqui e aí ele vai se deslocando. O consumidor B está no 11, então cada um pode estar em um certo estágio de consumo, está certo? E essas mensagens vão ficar eternamente disponíveis? Não. Você pode estabelecer um critério de descarte que pode ser temporal, por exemplo, descarte depois de um mês ou depois de uma semana ou depois de uma hora, depende da dinâmica do seu movimento, ou pode ser por tamanho. Quando atingir tal tamanho, você vai começar a descartar as coisas. Mas o mais interessante é justamente isso, é essa capacidade que o Kafka tem de ir guardando coisas e permitindo que os outros não necessariamente na mesma hora, elas possam ir consumindo isso. E essa mistura, é um pouco uma mistura entre um barramento e um sistema eficiente de dados que vai permitir, por exemplo, inclusive trocas de volumes grandes de dados ao invés de eu ficar usando aquela história de eu ficar plugando todo mundo no mesmo banco de dados, agora eu posso usar o Kafka para produzir um volume de dados, ele vai colocando nesse sistema de armazenamento dele e o outro cara vai consumindo do outro lado sem precisar ficar se plugando em banco de dados, tá certo? Aí eu posso imaginar que aqui do lado dos produtores eu posso ter coisas bem, por exemplo, sei lá, um smartwatch que fica produzindo dados que vai entrando no Kafka e que tem um outro cara lá que vai ficar monitorando e vai falar análise daquilo ali, né? Ou cartão de crédito, né? É uma maquininha que na hora que você faz uma transação ele injeta no Kafka lá aquela operação de que foi feita uma venda, etc, etc. E vai ter um outro lugar que vai consumir essa mensagem de que aquela venda foi feita e que vai processar isso. E aí é interessante que você vê a importância de você ter um barramento robusto, né? Porque você imagina uma transação de cartão de crédito, ela não pode se perder no barramento, né? Sumir ou, sei lá, se o serviço ninguém responde aquela mensagem ela vai pro saco, né? Ah, ninguém atendeu essa mensagem ela simplesmente desapareceu. Não, não pode, né? Então o Kafka ele tem essa estrutura. Então, no fundo, o Kafka ele traz para a ideia de serviço distribuído essa coisa que eu já tinha mostrado quando eu falei lá do processamento baseado em eventos. Lembra que toda essa história de mensagem de barramento começou com aquela história de que quando as aplicações elas são complexas, né? E eu mostrei também isso na parte de coreografia você precisa ter essa abordagem baseada em eventos. E o Kafka ele leva isso a esse nível mais profissional de você interligar e tratar esses eventos. Tá certo? Então, concluindo esse vídeo a distribuição foi a palavra-chave nesse vídeo. Eu mostrei as várias formas de você pensar em coisas distribuídas como é que elas se comunicam etc, etc. Tá certo? E em que dimensões a gente estudou isso aqui? A gente viu como a gente distribui o acesso aos serviços né? Como a gente distribui que é, por exemplo microserviços REST como você distribui a execução né? Aqueles componentes que podem ser distribuídos em máquinas ou Kubernetes com subsistemas e como você distribui a infraestrutura de comunicação quando a gente falou do Kafka ok? Então aqui tá a bibliografia essa é a minha página caso você queira mais informações e obrigado e obrigado